A FACE IN THE CROWD IS WATCHING ME DON'T YOU FORGET THAT LOVE CANNOT BE TAKEN FOR GRANTED YOU'LL HAVE TO... CARAMBA, COMO EU QUERIA DORMIR DAQUELE GENTO ALL RIGHT BUT I NEVER SEEM TO WORK OUT HOW IT IS AND I THINK IT'S ALMOST NEVER MAKING SENSE AND IT'S HARD TO CONTROL BECAUSE LOVE IS EMOTION INSIDE THE WALL OF MONESTERIES MEN MAKE THEIR HOUSE AND KNOWLEDGE IS THEIR FRIENDS WRITTEN DOWN FIND IN US THAT LOVE IS A CONCEPT THE ROAD TO REDEMPTION THAT'S ALL RIGHT BUT I NEVER SEEM TO WORK OUT WHAT THEY MEAN AND I THINK IT'S ALMOST NEVER MAKING SENSE Ah é, professor. A sua... filha insistiu que eu não andasse por aí pelado, então eu... peguei uma roupinha dela. Acabou o leite, hein? Eu me sinto como uma estrela No meio do universo Podia dormir com boas Todos cria no carro No caminho de casa Mães cria no mar Agora a música É uma música Nazar o noivo vira noiva No dia do casamento No dia do casamento